Olá, corretor Valdir Cipriano, cantindapraia.com.br Mostrando para vocês um belíssimo apartamento Código 171.08.011 Olha o tamanho dessa sala Tem um bar ali, tem um lavabo Aqui a saída da praia Vou mostrar a parte externa Depois eu mostro a parte interna A praia está logo ali na frente Os quartos Dão tudo pra cá, tudo de vidro Com cortinas Primeira suíte, segunda suíte Terceira suíte E tem uma outra suíte lá Pra lá Aqui é uma área de lazer especial Salão de festas Olha isso, tudo isso privativo, gente Isso aqui é privativo Aqui tem um quintal Isso aqui é o ar livre, tá? Tem essa marquisa ali porque O prédio está com uma obra ali Trocando as pastilhas Então aqui tem um baita de um espaço de dormir Não sei se deu pra observar A churrasqueira lá é bem grande Aqui é a churrasqueira O pessoal chega da praia Já chega aqui pro almoço Os quartos Os quartos Vou entrar aqui pela sala Um espaço bem grande aqui Bom, aqui já cozinha Muito bem montada Tudo planejadinho Tudo Espaço completamente aproveitado E aqui é uma entrada de serviço A entrada social ali na sala E aqui é a entrada de serviço Fogão grande Coifa Mostra aqui os quartos Então aqui é a primeira suíte Aqui é uma Ciência e casal E uma salinha especial aqui Pra ver televisão Tá? Tem direito bem alto Banheiro fica logo aqui na porta Banheiro fica logo aqui na porta Aqui é o banheiro Aqui é a segunda suíte Todas elas tem essa característica aqui Ela tem um Ela tem um espaço aqui Tem um espaço de TV Olha isso Vamos pra terceira Internet Aí eu tenho aqui a terceira suíte E Um grande E aqui é a quarta suíte Isso aí Fica pronta esse vídeo aí Uma informação que você tem aqui embaixo Ele pode estar esclarecendo E aqui é a quarta suíte